Cara, tá muito quente nesse quarto, eu tô com a porta e a janela fechada pra não fazer barulho. Isso é amor. Isso aqui que eu tô fazendo é amor, tá? Amor puro. Fala, meu gatinho. Fala, minha gatinha. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje eu vim reagir a Enigma, que vocês tinham recomendado bastante nos outros comentários. E eu escolhi Pai da Humanidade pra reagir. Jumatsu Noval... Não vou nem ler isso daqui, tá? Não vou me submeter a esta humilhação. Instrumental, letra, voz, mix e master do Enigma. Ele faz tudo, né? Avisa, avisa que é ele. Avisa que é ele. Então, bora lá. O meu princípio era o verbo. Sim, princípio. No jardim do Éden eu viveia até aquele dia. O Adão e a Eva, loira da Lhazú. Eles não querem ver essa injustiça, pois ali ninguém sabia que tudo era um plano da serpente. Se ela vocês irão expulsar, então eu vou comer cada maçã. Que isso? É um anime de crente? Não preparemos uma nova manhã. Sabe que é por nós dois. Vocês não recomendaram anime de crente? Nosso paraíso. Acho melhor que não faça nada se você ainda não quisesse. Eu vou todo. Com os olhos do Senhor eu posso copiar todo o seu poder. Os ala. Me exile. Vai. Não tira. Me afundar. Porque eu sou o pai. De toda a humanidade. Guerra. Querem acabar com os humanos na terra. Decidido a cada mil anos vou. Alá, valquíria. Seja minha arma. Ao soar da trombeta se nisse a batalha. Tenho os olhos de um tempo. Eu posso ver. Que agora vira meu. O seu poder. Não posso deixar o destino dos meus filhos na sua mão. Mano, esse é um crossover do cristianismo e da mitologia grega? Que isso? Eu sou o pai da humanidade. O único que é capaz de dizer. Eu tô muito confusa. Sou o espelho perfeito de mente, corpo e vontade. Criado a imagem de uma própria divindade. Então me diga por que é Zeus. Mesmo que você resbraveja como um deus. Seus hobbies não consegue me matar. É Zeus e Adão? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? É o charingão, né? É o famoso charingão. É o famoso charingão. Te ultrapasso no mesmo nome. Você não enxerga o rádio em meus olhos. Não luto por isso, não mejo vingança. Vai realmente precisar de um motivo pra proteger as suas crianças. Mesmo que mude de forma, posso contra-atacar. Mas não imaginaria ao meu limite chegar. Esse aí é Zeus? Por que ele parece um capeta? Eu tenho que aguentar. Ainda preciso lutar. Não chore, eu vou te proteger. Olha, é o Caimão, viu? O que é que tem que ser? Pois eu sempre estarei lá. Até meu último momento. Estou determinado a vencer. Vim pra provar que humanos podem sim vencer os deuser. Mesmo se de pé eu morria. É basicamente uma brigada das humanas por Deus, isso é isso. Esse é o enredo. Mas ele é o enredo. Eu não tô nem dizendo que o anime é ruim, eu não tô nem dizendo que o anime é ruim. Não é que eu tô dizendo aqui que o anime é ruim, até porque eu não assisti. Mas fala aí, vocês que assistiram. Eu, aos meus olhos, aqui, aos meus olhinhos mortais, achei ligeiramente, me arrisco a dizer, um pouquinho paia. Será que eu posso dizer que é meio paia? Esse anime, ele parece meio mediano, não me deu muita vontade de assistir, não. É o que? É o cristianismo versus a mitologia grega? Não tô entendendo. Se o anime for meio mediano, meio ruim, mais mérito ainda pro Enigma, né? Porque ele conseguiu pegar uma história e transformar numa música muito foda. Então, muito bom. Espero que vocês tenham gostado, deixa a opinião de vocês aí no comentário. Se inscreve no meu canal, me segue no Instagram, me segue na rua. Mentira, não faz isso. Beijo, um abraço e tchau. Ó, me dá um beijo agora que eu tô falando. Ó, ó. Tchau, tchau.